Jogênio mentally vai embora embora o moleque如果你 lutou vai parar aqui Deixa eu tirar esse capacete meu capacete aqui outro em mini O outro tá indo lá por cima? Tá Se você tiver aí em cima já, você avisa Vou deixar Cuidado que tem essa casa aqui na frente Tá Tô aqui em cima, tem uma visão da principal e da outra Demorou, demorou Dá um pause, dá um pause Pra verificar, espera um pouco Vambora Agora não tem mais nada focando aqui pra mim atrapalhar Dá uma olhada naquela casa Espera um pouco Nossa, eu travessei a parede da casa Demorou Já tá descendo aí? Não tem ninguém na favela não Tô passando bilóculos Não, mas esse cara você sabe como é que fica Ficando daquele jeito Ficando daquele jeito Perto Partiu eu passo Vai, passa ali pro outro lado Tá avançando Vamos checar os principais pontos aí da favela dele Cuidado essa casinha aí dentro Nada Tô indo atrás da moita aqui Vai ficar dentro da moita cagando Ó, tem uma casa ali na frente Do lado do cifrão vermelho O carro tá parado ali do lado Tem carro lá? É, uma dubstep azul deles Vai pelo lado do cifrão azul Tá, eu tô indo pra cá Eu tô aqui no cifrão praticamente já Tô indo pra cá Vou ir pelo lado do cifrão vermelho aqui Tô indo aqui, tá avançando Tá Cifrão azul, você achou a cor aí? Não tem nada não, né? Eu já tô na frente aqui Tô indo pelo lado aqui Tô indo pela direita da casa vermelho Que cê falou Ó, tô te vendo Quando for pra descer, fala Se quiser descer Já pô, eu vi um barulho de carro, hein Ó, carro Ó, carro, cadê isso? Caralho, o cara acabou de sair daqui, mano Saiu? Saiu Tô passando de baixo Não, não, calma, calma Eles voltaram, voltaram Aí, tão aí Me viram, me viram, me viram Me viram Mete bala, mete bala Só que não... Volta, volta, volta Reagrupar Reagrupar, volta Mano, eu rasguei aquele carro de bala, velho Tô atrás da casa Atrás da casa azul? Cadê você, ô? Eu tô aqui atrás da casa do cifrão azul Bem no cifrão azul, na verdade Tá, eu tô vendo você correr Tô aqui, tô aqui Tô olhando pra trás Moleque, eu descarreguei, velho Acho que pegou bala naquele cara Impossível, velho Porra Quantas bala eu tenho? Tem 70 Pode vir por trás Trinta balinhas deles Beleza Aquele cara lá não volta mais não, mano Cadê? Vamos por onde agora? Quer dar a volta ali por cima? Pra pegar ele lá do outro lado? Ele foi em que direção, você viu? Ele foi na direção do ADP Lá pro... ADP? É Mas eu acho que ele ia voltar, mano Mas o carro dele tá todo furado já Caralho Foi uma rajada louca, velho Eles tentaram atirar em mim na hora que me viram Não, é Quando você falou que eles te viram Deu uma rajada já Cadê tu, velho? Sumiu, porra Tô aqui na rua Tô aqui na rua Tem ninguém aqui Vai subindo pelo morre E dando a volta lá O link Tô aqui atrás, aqui da principal Beleza Quer dar a volta aqui logo, não? Volta aqui na frente da favela Antes que a gente entrou ali Pra gente ir tudo junto Onde vocês estão? No estacionamento da milícia Tá, tô voltando Dá uma escondida aqui por enquanto Ah, era um cara só ali dentro daquele carro Não era dois não Barulho de carro Morador Aquele carro lá era um pouco blindado, tá ligado? Só quebrou o vidro Alguém na moto Vou dar uma volta na frente da rua lá Ô, velho Tô sem pistola, hein? Ah, nossa Vou dar uma passadinha lá pra ver se o pessoal Tem mais alguém lá Passa voando, velho Passa por aqui, ó Vou dar uma olhada aqui Tá E vou ver se a gente acha aquele carro Tá, essa é de massa Só ver se a gente vai achar aquele carro Passa um pouquinho direto Só pra ver se a gente viu o carro Acho que ele foi pra cidade, né? Provavelmente Apertar o carro Tem mais uma passada rápida ali, então Olha aí Nada aqui Nada É lá no centro? Tá, não Percebem o cara? Ô, eu tô... Eu tô... Não, eu tô reporçando Tô sem pistola É o que? Relaxa Então, vamos lá Tô de massa F*** Se tiver polícia, você sabe, né? É, mas eu tô... Se eles voltarem, eu olhado Fica na nossa aí Fica na nossa aí Vou ver se a gente vê esse carro aqui Acho que eu vi um carro preto parado lá na polícia hein Dá uma passada perto lá Só passa aqui primeiro, deixa eu ver, passa devagar Vai, passa na garagem aí Hum, caramba, carro não é outro Que boa Vai reto, vai reto aí, vai reto Sempre reto, só pra ver se tem algum carro parado ali No céu deles Não, 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 vai quieto, pode ir Caralho, os caras vazaram Pô Dá mais uma passadinha lá só pra conferir Peraí Tem que ver se eles foram Apertar o carro deles Peraí Se tiver a gente mete o dedo aqui Peraí Pode mandar uma mensagem O cara falou que vai lá vender maconha Encontra algum caminhão aí depois da cabeça Que boa Vou dar mais uma checada lá Peraí, eu tô vivendo aqui de cima Peraí 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 O que que foi? Vou dar esses becos aqui, que dá pra passar um carro Ah, dá lá, deixa as placas, caralho Sumiram, velho Vai que sumiram, velho Mano, eu tô lá sentindo que fui pra nossa favela Pega essa moto que você quer de trilha aí e dá uma subida lá Biga agora Quer subir o morro andando? Aí eu vou de moto Hum, vai, vai, vai você mesmo, tá de trilha, tem que ser pra subir essa morro aqui E eles não estão aqui Um botinho aqui, é, amor, olha o amortecedor dessa porra É, também é Ah, vai Tem esse aí Tem esse aí Aham Cadê você? Pra ir com vocês Não pode cair Não pode cair Não pode cair Ah, pra que eles não vão vir não, mano? Eles vão ter tomado bala, você acha que eles vão vir pra favela inimigo? Aham Vou dar uma passada lá de novo, ali por cima da favela deles, você não vê nada Talvez eles não tenham mais aqui pra dar voto Dá uma passada lá em cima da favela deles lá Eu tô enxergando bem Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô vendo um negócio dos vilões Meio que azul parece Onde? Lá no fundo, lá no meio das moitos É árvore Vambora lá Vambora lá Vambora lá E aquilo ali na frente Tá essa reta aqui que eu tô olhando É uma coisa aqui? Eu levei, eu levei né Ah tá Tô vendo um negócio lá Tem que ter bala em mim Vai, sobe, sobe Pera aí, vai lá, é o Levi né? É você não, Levi aí na frente de nós? Acho que é ele mesmo É ele, é ele Tô vendo um negócio ali parada Que porra Pô Pera aí Olha pra baixo, olha pra baixo lá Olha lá embaixo Olha esse binóculo É lá que eu tô olhando Vai descer aqui Manda-se Lava de Lugar onde lava Dinheiro na PCC Não tá funcionando não? Eu tô ligado que esses caras Devem estar em outro país já No nada Tomaram uma rajada Rapaziada Dessa moto aqui Ela é feita própria pra isso, ó Só de ver que o amortecedor dela é outros 500 né? Ela anda aqui de boa nessas montanhas aqui E... É, não vai ter ninguém não, mano Peidaram, peidaram Correram Peidaram na faria Porra, gostei dessa moto aqui Você pagou quanto nela? Nove mil Nove mil Nove mil só? É, e ela tá funcionando Eu comprei ela também Nossa, vou pegar uma motinha dessa também Nove mil Acho que vai ser mais rápido do que a minha Mas você tem os nove mil? Tá mentira Tá mentira Passa seu número aí também Vou te ajudar continuando pra você não ficar cedo Você quer? Vou te ajudar continuando pra você não ficar cedo Que isso, faz sim Passa aí Vou ver Ah, não, três mil, certo? Três mil É o número é Nove meia meia quatro Nove meia meia quatro Meia três oito cinco Três oito cinco Vai dar uma passada no FCZ ali? Vamos ver se tem alguma coisa Pera aí, deixa eu te passar o dinheiro É, deve ser essa bancária Tem uma passada aqui na favela do FCZ Vamos ver se tem alguém Foda Tô louco, é esse aí É um milhão? Não, caramba Gelou, né? Acho que tem um passada um milhão Você é louco, eu vou assistir aí Tem nada ali na favela do FCZ Tem alguém lá em cima não, né? Sei não E aí, quer passar em algum lugar? Tem... qual é a outra favela aqui? Vou fazer uma lojinha Não, calma, calma Onde que tem outra favela aqui? Só tem essas três Só tem essas três Posso ir no motoclube pra mim Tem Ah, eu só acho que não vai ter ninguém Não, a gente não pode estar passando ninguém aqui no motoclube Ah, porra Já que façando Vendendo Não Dá a última passada na cidade lá pra ver se a gente acha aquele carro Não Não, não é possível ter aquele cara Aparecer Eu tinha seguido o Nodan O Nodan Eu peguei uma motoclube Ontem eu ouvi o Nodan que vendeu no motoclube Passar aqui por cima Passar aqui por cima Essa moto aqui dá até pra rampar Se ela não corre Vai com uma pistola Vai com uma pistola É porque tava dois remotes Chega a pistola Pô, quem que tá comendo a porra do microfone, hein, caralho? É a pistola dele mesmo Não Tá fazendo mais, oi? Tá, tá A pistola da mãe, cadê ele? Cadê ele? Cadê aqui? Cadê esse cara, oi? Sabe, vai bora na garajinha Vou pegar um carro ali Vou pegar um carro Pode ficar com a moto Pode ficar com a moto? Pode ficar com a moto? Não, tomo Pode Pode A polícia tem que pegar com essa moto Que eu tô fodido também Vendo lá pra favela Eu também Nossa Mas também não tem como ver nada dentro do carro Olha, você botou o seu filme ali aqui Você disse que esse filme você não para comigo Porque eu sempre tenho que dar fumo Às vezes é possível, às vezes não Às vezes eu falo que eu não vi por causa que eu não vi desse filme Pô, o cara do Mustang deve seguir ele Tá te seguindo? Traz ele, traz ele Traz ele, traz ele Traz ele pra favela, traz ele pra favela Pô, moleque O moleque quase me acertou de carro De não me seguir atrás Espera? Tô voltando aí Vem, vem, vem vindo Tá, vai Ele desistiu de vir atrás Pode sequestrar uma policia Mano, coisa que dá muito bom é sequestra Você pega com leite Três efeitos Mas não tem policial O cara acabou de montar no chat É, aqui tá limpão Aqui está limpão Esse cara correu Mas eu acho que pegou umas balas aquelas rajadas que eu dei no carro Quebrou os vidros dele todo O cara mandou ali, o policial falou que está patrulhando sim Vai lá Vai lá, vai lá no chat Vocês não estão vendo o chat não? Esse carro aqui é meu Meu Deus do céu Cara, o que acabou de acontecer Mano O que? Mano, isso aqui é hilário Eu capotei seu carro E nisso que ele capotou uma vez Saiu uma carcaça igual do seu carro Arrancou alguma porta Arrancou alguma porta Arrancou a porta É por isso Porra é essa Meu Deus do céu Belo carro esse seu É porra é